Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Pré-vendas, Flow? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Pré-vendas, Flow é o melhor lugar para estar comprando. Aonde estamos aqui, galera? Pré-vendas, Flow exclusivo, Uncharted, Legacy, Telest, Legacy. Um dos jogos que basicamente eu estou aguardando muito para estar jogando. Onde vamos ter uma protagonista, protagonista como mulher, no caso, não vai ser mais o Nathan. Então a gente vai fazer alguns gameplays, trazer algumas coisas para vocês a respeito do jogo. Lembrando que o Tio Metal jogou pouco a Sago Uncharted. Mas essa daqui eu vou querer jogar, galera. Eu quero ver qual é que é, como é que vai ser. Mas aqui tem uns precinhos exclusivos na Flow. R$ 134,90 até o dia 17 agora. Se você quiser adquirir por esse valor, até o dia 17 você vai estar conseguindo este jogo por R$ 134,90. Depois disso daí, aí é o preço normal. Lembrando que valor parcelado no cartão tem que dar uma ligadinha lá para ver como é que é as formas de pagamento e os juros que são acrescentados. Então, quer pré-venda? É na Flow, que é o Oculus Rift. Flow. Rift não, né? VR, né? Do Playstation. Então tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game por causa do vídeo para vocês. E aí